Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E bora para o nosso vídeo de análise de mercado Terça-feira, brabenta, rapaziada, na data de ontem não tivemos vídeo aqui no canal de análise de mercado Porque eu estava fazendo investimentos e eu estava extremamente ocupado No total, em todas as contas, eu devo ter investido aí de 6 a 7 milhões, tá? Lázaro, quais os investimentos que você fez? Basicamente os investimentos que eu citei nos vídeos anteriores Por que eu não vou retornar? Por que eu não vou falar sobre esses investimentos aqui? Porque é imprescindível que você acompanhe o nosso conteúdo, acompanhe os vídeos até o final Para que você possa realmente pegar as melhores dicas Além disso, rapaziada, teve dicas que eu só passei lá no grupo dos ricos do FIFA, tá? A gente tem grupos no WhatsApp, onde a gente divulga, claro, o nosso trabalho aqui no canal Mas tem algumas dicas exclusivas que eu passo só por lá propositalmente Para que a galera possa aproveitar uma vez que é um pessoal mais engajado com a gente, tá? Bom, se você está conhecendo o nosso canal agora, aproveita aí para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa o like para fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal Como nós citamos aí, lá no vídeo que saiu aí por volta das 16 horas no canal Nós tivemos hoje, finalmente, o DME do Tony Cross Porém, rapaziada, nós tivemos um outro DME que eu fiquei muito, muito assustado Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui para vocês Deixa eu ver aqui se vai abrir o WhatsApp Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre o DME do nosso querido Tony Cross E aí pessoal, não movimentou o mercado tanto assim, tá? Deu uma subida de fato no mercado, mas não movimentou tanto assim Ah, que bom, abriu Mas não movimentou tanto assim E aí pessoal, a gente tem aqui um DME da UEFA Champions League Cara, pede uma cartinha da UEFA Champions League Mas é uma só da UEFA Champions League E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o que pega Olha só, o nosso querido Rafael O pessoal colocou aqui, é o UCL mais barato Cara, pede uma carta UCL e a carta está custando 2.5k Quanto que essa carta estava custando antes, rapaziada? Olha só, ela deu uma subidinha ali Mas olha só, antes do DME 1.700 coins Sai o DME Cara, mas é pedindo uma carta Uma carta E só isso, nada mais Então tipo, quando tem qualquer coisa Relacionado ao UCL É isso que acontece com o mercado O mercado sobe assustadoramente E aí, deixa eu ver aqui quem que foi Que eu vou te mandar Que eu vou te mostrar Beleza Deixa eu ver aqui Qual que é o nome desse brother aqui Cara, eu sempre pergunto o nome do pessoal Que me manda mensagem Mas porra, vai Que vacilo, mano Esse daqui não tem, né Geralmente eu deixo salvo aí O nome da rapaziada Que merda, mano Infelizmente não Tá, mas vamos aí Se ele ver esse vídeo Tá, me manda aí Seu nome Pra eu poder salvar aqui Olha só Giru O mais caro Ele pagou 2k O mais caro Vendeu por 4,400 4,500 4,500, né Na verdade Vendeu vários Vendeu vários Teve o outro também, né Que foi o Manuel Deixa eu ver se foi o Manuel Deixa eu ver Não, não foi o Manuel Ah, sim Aqui, ó Esse daqui, ó Ó Todos comprados 1.600 1.900 coins Vendido aí por 4, 4 3,60 3,600 3,600 Ah, então Se a gente pegar aqui No Futebim, pessoal E Filtrar aqui Por Vamos filtrar aqui Por O CL Não raro Não raro É Por clube Vamos por clube aqui Clube Clube Chelsea Vai aparecer Clube Mais barato O mais barato O mais barato é o Savic 3,600 Quem mais? Ah Manchester Manchester City Nossa Nossa Mas é muito chato isso Ah, mas eu coloquei errado também Né Buh Manchester City Vamos ver Ah, só tem o goleiro O goleiro do Manchester City Tá 2,800 Bair 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 é Bair é bom Bair é bom Vai lá e vai O Bair é passo O carro Ai, rapaziada Não tem Tá Não tem É O Urete Eu não sei Nossa Quem vendeu o SAR Aí, ó Ixi, Maria Alguns eu sei que trocou de clube Tá Então esse daqui Aparentemente é um dos que trocou de clube Esse daqui O SAR, mano O SAR Foi lá pro Olimpique Ah, também, né Mas cadê o goleiro que o menino me mostrou Ué O cara não tinha me mostrado aqui Ah, mano Aqui, ó O SAR Ah, mas é um SAR É o LD, né Isso É, tá certo Porra Mas engraçado que não tem histórico dele, né Estranho Estranho demais Aqui, ó Não tem nem É Como se ele foi vendido hoje Cara Olha que doideira, velho Aqui mostra que ele vendeu Prova que realmente ele vendeu Ah, ele tinha o Roka também Nossa, mano Ele deu mole, cara As cartas do Do Todas estão É Todas estão extintas Caralho, mano Muito melhor do que o Roka Aqui, ó Mas o estranho Que não tem Histórico delas, né Será que elas pararam De sair agora No Bayer E foram pro outro elenco É do Bayer O do Bayer Ah, tá Ah, é porque parece, né, velho Esse outro time aqui Parece pra caralho Ah Então, peraí, então, rapaziada Eu acho que eu sei O que que aconteceu Peraí Porque tem novas cartas aqui, ó Do Ultimate Team Quer ver? Não Não tem nada a ver, não É Trocaram as cartas de time aí Mas, enfim O que importa É o lucro da rapaziada Como que essa rapaziada Fez lucro? Eu não sei Aonde que esses caras Compraram essas cartas? Eu não sei Mas Enfim Tá aí Ah Vamos lá direto Pra aquele elenco Que a gente tá acostumado a analisar Ou melhor Ah, não Perdão, perdão Falei bobeiro Falei bobeiro Eu vou aqui em algumas cartas do CL Tá? Que eu já estou habituado A acompanhá-las É No momento, rapaziada Já tá um pouco saturado Então, assim Não vou falar Vai lá e compra Porque Porra É um risco Tá ligado? É um risco Mas, basicamente, é isso daí Tá? É Vou fechando aqui Vou fechando aqui É Ferran Torres 2,700 Alonso 2,600 Rave Martínez 2,400 Pavar 2,300 Kepa 2,600 Meunier 2,100 Raustenberg Aqui 2,400 Sarabia 1,900 Foden 2,500 Sovan 2,900 Lazar 2,500 Carrasco 2,300 Todas essas cartas Que eu mostrei pra vocês aí São cartas que eu investi nelas Também Tá? É E todas elas Eu já estou ganhando De 500 a 1,000 coins De 500 a 1,000 coins Então, faça a conta Se eu investir 6 milhões Só que mano Não foi 6 milhões Só na minha conta Tá? Quer dizer Não foi 6 milhões Só na minha conta principal Foi em algumas contas Que eu tinha coins Lá pra poder É Investir Pode crer Vamos abrir aqui Pra gente ver Como que tá o mercado De uma forma geral Por causa aí Do Tony Cross Pode ser que alguma coisa Tenha valorizado Pode ser que não Ó Os nossos garotos aqui Caindo Isso é um bom Presságio Tá? O Rugani não caiu Porque a gente sabe Que tem ali Né? O coisa lá Do Como é que chama? Os swaps Né? Do Rugani Rapaziada Fica atento A esse tipo de carta Tá? Zagueiro 80 Que vai estar aí Nos aí com swaps Que vai ser a próxima etapa Eu sei Quais são os desafios Que vão vir Nas próximas etapas E aí Se o cara fez agora O cara obrigatoriamente Vai ter que fazer Os próximos swaps também Fica atento aí Porque eu acho Que dá pra ganhar Muita grana Cara Muita grana Muita grana Você não tem noção Da grana Que vai dar pra ganhar Nos próximos swaps Fica de olho aí Stones Carinho, né? Albiol ali Até que caiu um pouco 6 mil É baixo Pro preço dessa carta Quando tem bons DMEs Ele sobe bastante O Hermoso ali 4,800 O Hermoso Tinha subido bastante Zuma Caiu um pouco Acho que tava Um pouquinho mais caro Ou não? Não Nem o Zuma Mane e o Rudiger Tá? Cartas é um pouco Mais caras Maguai 3K Não me recordo Do preço dele anteriormente Nath Basicamente aquilo ali Paulista Caiu um pouquinho Né? Tava 2,500 Bartra É 3K 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 Boateng Com D Essas daqui Praticamente se mantiveram aí Em sua precificação Vamos lá agora Nos nossos queridos 83 Joy Gomes aí Casa de 11K Joy Gomes é uma cartinha Ainda utilizável Nesse FIFA É Cancelão da massa 7,500 Eu vendi Cancelo por 8,500 Por 8,000 A gente tinha pego ali Por 6,500 Semedo ali 3,200 Tá? Romagnoli e a Serbia Começaram a cair um pouco Então Fim de semana Tava bem mais caro O Mendy Subiu um pouquinho Tava ali na casa De 12, 13K Aí o Marcelo caiu bastante Tô de olho nessa cartinha Do Marcelo Tripper 6K É isso Vamos aqui no mito Fernamito Que eu também tô de olho Tá? É uma outra carta Que eu tô bem de olho nela Fernamito ali 15K É Vendemos Fernamito aí Por 19,18 Quando saiu aquele DME lá O Como é que chama? E se O nome daquele combate lá O Jinchenko E o outro cara lá Vendemos bem A cartinha do Fernamito Fize Navas Acho que o resto aqui Tem caído Eu acho Rapaziada Que Essa cartinha aí Do Tony Cross Ela não foi o suficiente Pra fazer o mercado I Tá? Eu acho que Na verdade Muito pelo contrário O mercado começou Foi cair É O Thiago Silva Tava 20K Eu olhei hoje De manhã Os outros aqui Confesso que não Me lembro O Rúmel Estava 34K É Então subiu O Rúmel O Piquet Não me recordo O Carvajal Não cheguei a analisar E é isso Cara Lázaro Vale a pena Vale a pena investir Em alguma coisa Agora Mano Eu acho que Vale a pena Você investir Talvez Em UCL De cartas Que estarão sim Envolvidas Nos grandes Confrontos É Em cartas Que estarão Envolvidas Nos grandes Confrontos Pegando elas Abaixo aí De 2500 Coins Pode ser que você Tenha um lucro Tá Ou ainda Você se prepara Para os próximos Grandes Confrontos Então Qual que vai ser A sacada Agora Rapaziada É Os jogos Da rodada Agora Vou até abrir Aqui É Os jogos Da rodada De agora É Atlético De Madrid É Lázio Bayern De Munique Atalanta Real Madrid Amanhã E Borussia Mönchimba Blá E Manchester City Bom O que vier Amanhã O que vier Amanhã Não É tipo assim O que vier Amanhã A gente sabe Que não vem Na outra Semana Então Sem ser na próxima Semana Na outra Teremos aí A partida De volta Dessas Oitavas De final Então Você consegue Se preparar Assim Para os próximos Eventos Pô Saiu aqui Suponhamos Atlético De Madrid Chelsea Atalanta E Real Madrid GG Corre lá Investe Em Bayern De Munique E Borussia Mönchimbabá E Manchester City Aqui Borussia Mönchimbabá Acho que eu vou falar Mönchimbabá Que é muito difícil Falar isso daqui É muito difícil Então Aí você investe Assim Qual que é o segredo Aqui Rapaziada Não compre Acima De 2.500 Coins Se você comprar Acima de 2.500 Coins Eu acho Que o lucro Não vai ser Tão interessante Então Fica rodando Ali E aí A mesma coisa Com Juventus E Porto Borussia E Sevilha Aqui Foi um cruzado Foi um cruzado Um cruzado Juventus E Porto Que veio Como DME Borussia Liverpool E RB Leipzig Foi um cruzado Aqui Não Peraí Peraí Estou falando bobeira Esquece Esquece Não Foi Foi cruzado Também O próximo A gente sabe Que é Barcelona E PSG Sevilha E Borussia PSG E Barcelona Sevilha E Borussia A gente sabe Que é isso Então O que vem É amanhã Então Se foi cruzado Assim Amanhã Pode ser Que venha Atlético De Madrid Chelsea Ah É muito difícil Rapaziada É Nossa Não Não tem Não tem como Porque aqui Seriam dois times Italianos E aqui Seriam dois times Ingleses Aqui Seria dois times Nossa Mano Amanhã Tá bem Foda Assim Seria dois times Seria dois times Da Alemanha E assim Seria dois times Da Da Itália É amanhã De qualquer forma Uma das ligas Vai explodir Porque Vai estar nos dois Grandes confrontos Não tem como Não tem como E aí pode Sim Né Porque Não tem o que fazer Fotos Que vem aí Atlético de Madrid Chelsea Manchester City E Borussia Monchim Babá É isso Cara Bem difícil Mas tipo Graças a Deus Estamos bem Preparados Aí E aí Pessoal Uma coisa Muito importante Que eu gosto De frisar Lázaro Não veio O DME Do jeito Que eu queria A carta Que eu investi Não subiu Tanto Quanto eu queria Eu particularmente Pessoal Eu estou investindo Quase Que exclusivamente Em cartas 81 Mais 81 E 82 83 Estão muito caras Tá E 80 Pode ser Que suba Mas eu quero Trabalhar com Over mais alto Porque a diferença Do preço Dos 80 Para os 81 É quase Insignificante E mano Presta atenção Se a EA Mandar Algum DME O EFA Champions League Que Que Peça Tipo 4 jogadores Do CL Mano O overall 83 Mano Você não tem Noção Tá Só quem Jogou FIFA Lá no FIFA 19 Só quem Fez trade Lá no FIFA 19 Na época Eu participava Do grupo Dos loucos Do FIFA Mano Que carinha Sensacional Carinha sensacional Mano Um abraço Para você Tá Se em algum momento Você Chegar A assistir Esse vídeo E se alguém Tiver o contato Do louco Do FIFA Também Mano Mostra Para ele Porque eu Só tenho A agradecer Ao cara Que Porra Mesmo Eu conhecendo Vários Youtubers Acompanhando Várias Pessoas Para mim De longe É o cara Mais inteligente Que eu já Vim fazer Trade É o cara Que tipo Que passava Pela experiência Dele Passava Dicas De forma Mais inteligente E principalmente Era um cara Muito focado Em estratégia Então eu aprendi Muito com ele E devo O que eu sei Hoje Boa parte A ele Obrigadão aí Lembrei Lembrei do nome Do louco Do FIFA Que é Walter Beleza Um abração aí Walter Tamo junto Irmão Então rapaziada Só quem Fez trade Lá no FIFA 19 Porque no FIFA 20 Com o Início Da Panda Que Mia Não deu Para dar Seguimento Na UEFA Champions League Direto Então acabou Que ficou Aquela coisa Meio enrolada Ali Até o FIFA Ficou Meio ruim Mas Quando a gente Teve ali Bons DMEs As cartas Simplesmente Explodiram Simplesmente Subiram Do mercado Quer ver Vamos lá Só para vocês Terem uma noção Da bobeira Que eu estou Te falando Uma carta 80 Lá no FIFA 19 Uma carta De overall Baixo Lá no FIFA 19 Vamos ver Se eu tenho A memória Boa Juan Mata É Que no FIFA 19 Rapaziada Era assim A carta UCL Ela era Um Over a mais Do que A carta Normal Então a carta Normal Normal do Juan Mata Era Era 83 E a UCL Era 84 E aí Presta atenção No que eu vou Te mostrar Aqui Olha só Aqui ó Essa carta Bateu Não Eu tenho Que pegar É aqui Será que tem Velho Ah Tem aqui Né Não 6 meses Ah tá Entendi 2019 E é Tá certo Aqui 2019 2018 Né Começa lá Em 2018 Pessoal Olha essa Oscilação Eu lembro Que assim Que saiu As cartas UCL Subiram Bastante Tá Então ó É Nasceu Aqui 5 mil Uma carta 84 GG Aí depois Olha só Ela bateu 20k Era só Isso Que acontecia Era você Comprar Uma carta Por 4 mil E essa Carta Bater 20 mil Depois Aqui ó Aí tipo Assim Aí o pessoal Já começou A ficar Mais ligeiro Né Não deixou Baixar Tanto Mas mesmo Assim Ela baixou Para 6 mil Depois 20 mil É 6 mil Aí aqui ó Porque tipo Assim Aqui foi Foi quando Fez a introdução E tal Aí aí Ficou um tempo Sem mandar DME Né Sem mandar DME E aqui ó Subiu De novo Aí lá Em 2019 Isso Aí já Em 2019 Aqui ó Repara Fevereiro O que que teve Em fevereiro De 2019 Se não me engano Se não me falho A memória Fase de grupos Da UEFA Champions League Ela bateu 26k 26k Aí depois Caiu de novo Né 10k Aí ali Mais Março E tal Quase finalzinho Do É em março Né Não é finalzinho Do FIFA Mas é março 22k Mano Tomara que você Tenha ficado Até agora Tá Pra poder ver É isso daí Que realmente É extraordinário Eu não vou mostrar Outra carta Porque Confesso que eu não me recordo Das cartas Do FIFA 19 Mas é isso Rapaziada Tipo A Se a EA Mandar DMES UCL A tendência É que As cartas UCL Fiquem completamente Escassas Então tipo Vai acontecer Mano O futuro Pertence a Deus Mas a gente tem que estar Preparado Tá Igual eu falei No mínimo 500k Por carta Minimo 500 coins Por carta Eu ganho E aí vamos torcer Pra que a gente possa Ganhar o máximo possível Tá E no mais Vamos esperar Novidades Sobre o mercado Do Ultimate Team Eu volto Amanhã Com a atualização Raipando você aí Para o conteúdo Das 15 horas Um forte abraço Tchau Fui